O que é importante a chuteira ser leve porque acho que facilita mais o nosso trabalho, né? Além de ser leve e confortável, a gente ter aproveito disso. Eu tenho a felicidade de usar a Mizuna há muito tempo e gosto da Mizuna porque é uma chuteira leve, macia e muito confortável para a gente jogar. Eu tenho a felicidade. Eu tenho a felicidade. Eu tenho a felicidade.